Viu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E bimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para a Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense. Porque sua obra não pode parar. Ivo Pense, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. A partir de agora, no ar com vocês, o programa Tendências na Rádio Web E.O. Rádio Web E.O. Aqui se faz, aqui se paga. Fudeu. Olá, bom dia. Hoje completamos um mês de Tendências, Comunicação e Notícias, aqui na Rádio E.O. Hoje teremos a participação de um convidado especial que vai falar sobre comunicação pública. Ainda saberemos o que está rolando lá em Austin, no SXSW, e teremos o comentário do Tibatiburski, além de ficarmos por dentro das novidades do mundo da comunicação e do marketing. Bom, e quem vai conversar comigo sobre comunicação pública é o Superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa, Thiago Dimmer. Dimmer, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Tudo certo. Bom, eu gostaria então, primeiro, que tu te apresentasse um pouco e falasse sobre o teu trabalho e a tua trajetória profissional. Tá bem, tá bem. Bom, bom dia também a todos que nos escutam aí na Rádio Web, né? Realmente um prazer falar com vocês nesse projeto, que é muito meritório. E a minha carreira começou há algum tempo já, né? Já não sou tão novo. Comecei a carreira fazendo campanhas políticas e fiz, durante a minha trajetória, aí já, se não me engano, seis campanhas políticas, né? Claro que as campanhas políticas, elas não são permanentes, elas são de dois em dois anos, né? Nesse meio tempo, já passei também pela iniciativa privada, passei pela prefeitura de Porto Alegre, passei por televisões como o RBS, Record, fiz alguns projetos já também para o SBT, passei pela TVE, com demais Pampa, então já sou bem rodado. Câmara de Vereadores, agora a última experiência estive no Governo do Estado, né? Durante os últimos quatro anos na Secretaria de Comunicação, como diretor de publicidade e depois como Secretária de Junto. E agora estou, né? Superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa. Vai estar com o rículo, então, do DIMER e é exatamente por isso, né? Que ele vai conversar conosco sobre comunicação pública. Então, eu queria ver contigo, primeiro, como é que é a estrutura hoje da comunicação da Assembleia e como é que funciona? A gente tem uma comunicação aqui bem diversificada, como hoje é a exigência, né? Agora, os desafios que se apresentam são principalmente em relação à integração de todos esses meios. Mas a gente tem, né, todas as redes sociais ali com Twitter, Instagram, Facebook, temos a televisão da Assembleia, né? A LTV, que é a nossa TV Legislativa aqui, que também passa ao vivo todas as sessões plenárias e também as reuniões de comissão. Temos a rádio web da Assembleia também, né? E a nossa agência de notícias, que gera as notícias aí para o site e que gera todas essas informações distribuídas também para os veículos. Além disso, a gente tem a nossa área de publicidade, que cuida das campanhas, né? Hoje, inclusive, lançamos aí uma campanha importante para o nosso Estado, a campanha Valores que Ficam, que é uma campanha que pretende incentivar as pessoas a doarem parte do seu imposto de renda para o Fundo Criança. 3% do imposto de renda pode ser doado para o Fundo Criança. E essa é a nossa primeira grande campanha aqui, né, esse ano. E também, além disso, temos toda a parte de cultura da Assembleia que também está abaixo do guarda-chuva da Superintendência de Comunicação, né? Então, a Superintendência de Comunicação e Cultura, com as reservas de espaço, saraus e todos os eventos culturais que acontecem aqui na Assembleia. Então, a nossa comunicação é bem diversificada. A gente tem servidores muito experientes aqui, servidores mais antigos, outros mais novos, mas com uma experiência tremenda em comunicação pública e política. A gente precisa entender um pouquinho de política também para comunicar bem, né? E como é que é possível, né, integrar tantas plataformas e atuações de um órgão público assim? Esse é um grande desafio, né? Claro que para a gente fazer uma integração total, é preciso que a gente tenha condições técnicas também para isso. E, às vezes, isso acaba faltando um pouco no setor público. Outra questão que, às vezes, dificulta um pouco é a questão da exigência do trabalho ser segmentado, né? Dos profissionais se aterem principalmente ao que está determinado dentro da sua área ou dentro do que está, enfim, no objeto da contratação, né? Então, fazer com que um repórter de TV eventualmente faça uma reportagem para o Stories ou para o Facebook é mais difícil. Certo. Então, a gente tem algumas dificuldades. Mas, por outro lado, a gente tem vários meios hoje de transformar isso em integração realmente efetiva, né? Como WhatsApp, como as próprias redes sociais, produzir materiais que sejam para as redes sociais e que também possam ser aproveitados na TV e vice-versa. Então, tudo isso é o que a gente está pretendendo instituir aqui na Assembleia. A gente ainda não tem isso, assim, de uma maneira sólida. Isso é verdade, né? Apesar de toda uma evolução que foi feita nos últimos anos na comunicação da Assembleia, a gente ainda não conseguiu atingir esse ponto que é um ponto importante de integração de todos os meios de comunicação. Mas estamos atrás disso e estamos trabalhando para isso. Falaixos ali em TV. Tu acreditas que ainda há espaço para as emissoras públicas? Sem dúvida, sem dúvida, há espaço para as emissoras públicas. É claro que o que precisa ser feito é identificar o real objetivo e a real função de cada uma das emissoras públicas. A maior prova disso foi agora, durante a eleição do Senado. A TV Senado foi muito assistida, né? E essa é a função da TV Senado, é poder promover transparência do que está acontecendo lá no Senado Federal. Agora, a gente tem que... Talvez as televisões públicas tenham partido para uma outra área e acabam competindo com televisões abertas e que têm esse foco realmente. Então, eu acredito que o maior desafio também, e para atingir esse espaço, para continuar tendo espaço, é encontrar qual é a identidade verdadeira da TV pública. Se ela é uma TV que vai ser mais educativa, se ela é uma TV que pode ser educativa barra esportiva, focar no esporte, ou se ela vai ser só cultural, ou se ela vai ser política, ou simplesmente informativa com jornalismo. Então, eu acho que aí é que falta identificar esse nicho, essa área mais específica e mais especializada de cada uma das TV públicas. A gente aqui também está passando por uma transformação na nossa coleção em função de contratos, em função de uma burocracia que segue, né? Mas a ideia é a gente poder transformar a TV, a TV Assembleia, a TV Pública, em algo mais atrativo, em algo que seja realmente uma referência na política ou uma referência do que acontece na política do Estado. E para ti, qual é o papel dessas emissoras públicas? Qual é a importância delas? A importância é poder promover uma transparência sem que haja nenhum tipo de interferência comercial ou interesse de venda de espaços. É claro que não adianta não ter audiência. A gente tem que saber, de alguma forma, vender a TV Pública, não vender na questão monetária, mas vender na questão do interesse, gerar interesse nas pessoas. E isso, claro, não vai se fazer com sensacionalismo, não vai se fazer com reality shows, mas, eventualmente, se tiver um reality show que for realmente educativo, que traga realmente para a sociedade coisas positivas, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas o papel fundamental e a importância das TVs públicas é esse, é de trazer transparência, de poder mostrar para a população o que os órgãos públicos também estão fazendo e promover um papel, dependendo do que se propor essa TV. Eu acho que tem espaço para todos. Eu acho que tem espaço para a TV Pública que seja só cultural, tem espaço para a TV Pública que seja só educativa, tem espaço para a TV Pública que seja política, que seja política estadual, que seja política nacional. Agora, tem que se focar nisso. Não adianta querer abranger diferentes segmentos, diferentes áreas, que as pessoas não vão ter naquela televisão ali como uma referência. Então, assim, quando a gente vê, principalmente em função da web, em função da internet, em função dos aplicativos, como Netflix, por exemplo, ou como TVs especializadas cada vez mais comum, que a gente precisa especializar mais as televisões. Não adianta a gente abranger tanto. E eu acredito que a TV Pública também tem que ir por esse caminho. Agora, falando das novidades, não tão novidades, mas acredito que para os meios públicos seja um tanto mais complicado em se adaptar, que é a questão das redes sociais, das redes sociais. Como é que é levar esse tipo de conteúdo, que tem uma outra linguagem, um outro penso, para esse tipo de comunicação? Olha, tem que ter um certo cuidado. É claro que a gente não pode fugir daquelas publicações tradicionais, de informação realmente. Mas é como eu disse, acho que se aplica, isso também de falar em relação à TV, se aplica também às redes sociais. Não adianta ter uma comunicação ali chata e que seja sempre a mesma que vai passar despercebido. Eventualmente é preciso criar coisas novas, criar coisas atraentes e que façam essa relação e essa ligação do setor público com a vida mais cotidiana das pessoas, com, talvez, um pouco de humor, um pouco de entretenimento. Então, tem que ter essa medida. Não adianta também ultrapassar essa linha, que é uma linha, por exemplo, respeitosa. A gente aqui não pode fazer, eventualmente, um posto de humor que vá agredir algum segmento, alguma área da sociedade, como muitas vezes é utilizado para chamar atenção em outras áreas. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Na minha última experiência no governo do Estado, eventualmente nós tivemos posts que foram mais polêmicos, que geraram bans, mas, por outro lado, também geraram críticas. Então, isso é inevitável. Agora tem que ter um certo cuidado para não agredir ninguém, para não ultrapassar essa linha do respeito. E aí, nas redes sociais, muitas vezes é fácil acabar de alguma maneira, sem querer, até atingindo alguém. Agora, mudando, então, um pouquinho de área, quais são os principais desafios da publicidade? Olha, da publicidade, acredito que o maior desafio é fazer com que as pessoas e a população olhem a publicidade pública, a publicidade de órgãos públicos como um investimento e como algo necessário para o bem da democracia. Isso é, acho que, é um desafio fundamental. E muitas vezes até muitos políticos, por uma questão ideológica ou simplesmente para criticar quem está no governo, eventualmente, fazem esse tipo de crítica. não aceitam a publicidade, olham a publicidade e a comunicação simplesmente como um gasto. E não é. Isso é importante para a população. É importante a população saber o que está acontecendo nos órgãos públicos. Não só a questão que é benéfica, mas também campanhas sociais, como essa que a gente lançou hoje aqui pela Assembleia, campanhas de saúde, campanhas de trânsito, campanhas educativas. Então, desculpa, então não é não é só só uma questão de promover o trabalho do Estado ou da Assembleia ou do órgão público que seja. É poder, de alguma maneira, educar as pessoas. É poder, de alguma maneira, informar o que está acontecendo. É um direito da população saber. Agora, sempre com muita transparência. Isso é fundamental. que se tenha transparência, que se tenha verdade, não queira se ludibriar a população. Eu acho que esse é o grande objetivo e esse é o grande ponto que muitas vezes faz com que as pessoas não acreditem em campanhas públicas. Mas, tem que continuar lutando, continuar trabalhando para que essa cultura da verdade, da transparência seja cada vez mais forte. Está bem? Está, está certo. E por quais princípios tu acreditas que essa comunicação deve se pautar? Oi? Desculpa. Pode repetir para mim? Claro. Por quais princípios tu acreditas que a comunicação pública deve se pautar? Quais o quê? Princípios. Ah, princípios. É exatamente isso que eu disse. É transparência, é verdade, é integração, né, das diferentes etnias, das diferentes culturas, dos diferentes gostos, né, gêneros, enfim, é dentro dessa linha que ela precisa se pautar, né, transparência, verdade, união, educação, então, isso é que é importante para uma comunicação pública. E para finalizar, tu acreditas que a comunicação pública ajuda na consolidação da nossa democracia? Ah, sem dúvida, sem dúvida, é um ponto primordial para a construção da democracia, é claro que a comunicação como um todo é, a imprensa, a imprensa paga, né, os veículos também que têm interesse comercial também são importantes para a democracia, sem dúvida, um conjunto, a liberdade de expressão é fundamental para a democracia, mas, como eu disse já antes, a comunicação pública, ela tem um sentido de informar as pessoas e cumprir com o direito das pessoas, que é o de saber o que os órgãos públicos estão fazendo, o que os políticos estão fazendo, o que os eleitos estão fazendo, o que os órgãos executivos estão produzindo, estão fazendo, então é fundamental para a democracia, agora é claro que precisa ser atrativa, precisa ser verdadeira, precisa ser transparente e a população, por outro lado, precisa entender a importância que tem a comunicação pública, então é uma, como em toda comunicação, tem o emissor e tem o receptor, se o receptor também não estiver aberto a receber essa informação, vai ser muito mais difícil do emissor conseguir atingir o seu objetivo, mas de maneira geral, quando os dois estão dispostos a isso, aí a comunicação funciona. Tá certo, então. É isso, Patrícia, te agradeço pelo convite. Tá certo, tu só aguarda um momentinho aí na linha que a gente vai falar daqui a pouco contigo? Tá, tá bem, agora sim. Obrigado, tchau. tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, o nosso bate-papo foi inspirado na matéria pública integrada sim, da Comunicação Empresarial 2018. E um spoiler para vocês, tem mais matéria sobre comunicação pública na próxima edição, que logo, logo vai circular. Vocês podem conferir essas matérias me pedindo exemplar pelo patricia arroba coletiva ponto com ponto BR, dizendo lá seu endereço e seu nome, ou então acessar a nossa edição com conteúdos exclusivos e estendidos na editoria revistas em coletiva ponto net. E chegou, então, a hora da nossa pequena pausa, mas é claro que não, sem antes escutarmos o que o Tiba pensa sobre comunicação pública. Olá, bom dia. Eu sou o Tiba Tiburtsky e vou falar um pouco sobre o tema do programa de hoje, comunicação pública. Grosso modo, comunicação pública deveria significar, basicamente, prestação de serviço. Isso aí, muita prestação de serviço. O Estado tem o dever de comunicar e publicizar seus atos, os quais deveriam ser em benefício da população e do bem-estar geral. E isso deve ocorrer para fora e para dentro, pois Estados e governos têm dois grandes públicos, a população e os servidores. Tanto um público quanto o outro sofrem de um mesmo mal, a falta da boa e verdadeira comunicação. Esse processo de transmissão e recepção de mensagens padece, no caso da comunicação realizada por entes públicos, da falta de transparência e de boas práticas e técnicas, o que é agravado pela falta de credibilidade diante de seus públicos. Sim, vejo como o grande problema da área de comunicação pública haja tão falada e estudada crise de confiança. Afora honrosas exceções, os Estados, os governos, focam historicamente apenas em assessoria de imprensa, isso é, a busca prioritária de melhor se relacionar com a mídia do que tentar informar ou educar. Claro, estamos generalizando. Lá e cá temos ilhas de profissionalismo de resultados que promovem o bem-estar e avançam na comunicação em favor do bem comum. Mas, convenhamos, são excepcionalidades que dão uma que outra cor ao triste quadro da área. A tecnologia avança e a cada dia surgem novas ferramentas para melhor comunicar, mas nem isso, aliado à vontade e ao conhecimento de um grande contingente de profissionais da comunicação a serviço dos estados conseguem modificar essa realidade e angariar a necessária confiança que resultaria em credibilidade à comunicação pública nos dias de hoje. A revista Coletiva Tendências Comunicação Empresarial de maio de 2018 em suas páginas trata com muita propriedade desse tema, vale muito a leitura. E gostaria de destacar o artigo do administrador especializado em gestão de pessoas, endomarketing e comunicação corporativa, Daniel Costa. Ele traz o tema da crise de credibilidade e afirma que confiança é premissa fundamental para o sucesso de projetos de comunicação. Buenas, era isso por hoje, fiquem bem, para o programa Tendências, Tiba Tibursky. Tá certo, então, obrigada Tiba, é isso, a gente já volta. Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera de boa quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu todas e lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E bimba, a noite está valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. quem gosta presenteia motel Mumbai na Oscar Pereira 1786 Porto Alegre. Desde 1956 para a Ivo Pense qualidade é a norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense, porque sua obra não pode parar. Ivo Pense na Presidente Roosevelt 865 Porto Alegre mãos à obra. Porto Alegre cannot.com Uuuuh Ata pra ser flor precisa de sorte Mas nasceram pra enfeitar a vida atrás da morte Imagina eu, 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 imagina eu, 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 imagina eu Se quando eu pego o elevador, sempre acaba a luz E quando eu saio pra pegar a som no plado, me conduz Se quando eu levo o meu casaco, faço 45 graus Se quando esqueço, quando a chuva sempre cai um temporal Mas espero que pra ter você eu consiga ser forte Porque até um gato preto tem mais sorte do que eu Espero que não se importe pra que eu não passe parte da tua escada até lá Até pra ser flor precisa de sorte Mas nasceram pra evitar a vida e outras a morte Imagina eu, 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 imagina eu, 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 imagina eu Se quando eu pego o elevador, sempre acaba a luz E quando eu saio pra pegar a som no plado, me conduz Se quando eu levo o meu casaco, faço 45 graus Quando esqueço, quando a chuva sempre cai um temporal Mas espero que pra ter você eu consiga ser forte Porque até um gato preto tem mais sorte do que eu Espero que não se importe pra que eu não passe parte da tua escada até lá Porque até um gato preto tem mais sorte do que eu Espero que não se importe pra que eu não passe parte da tua escada até lá Pra que eu não quero e um espelho em mil pedaços da tela Desde 1956, para Ivo Pins, qualidade é a norma obrigatória Por isso, toda vez que você precisar de tubos, pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega Em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pins Porque sua obra não pode parar Ivo Pins, na Presidente Roosevelt 865, Porto Alegre Mãos à obra Olá, olá, estamos de volta com o programa Tendências, Comunicação e Notícias Antes batemos um papo sobre comunicação pública aqui com o Thiago Dimmer Que é Superintendente de Comunicação da Assembleia Legislativa Nessa segunda etapa é a hora da gente conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado Isso porque agora eu vou fazer umas perguntas rápidas e que precisam ter respostas curtas Tá certo, Dimmer? Tá bem, tá bem, Patrícia Vamos lá Vamos lá, então Um trabalho marcante Olha, trabalho marcante foram vários Mas o trabalho mais marcante que eu já fiz foi na RBS TV E a gente viajou durante um mês por todo o estado E fizemos um programa ao vivo Em cada cidade durante os 30 dias Uma entrada ao vivo para o Jornal do Almoço Durante 30 dias Foi isso nas vésperas da eleição Em que a ex-governadoria ainda ganhou aqui no estado E foi para traçar realmente um Um raio-x do estado e dessas pequenas cidades Mas foi o trabalho mais marcante É o Fala Rio Grande Era o nome do projeto Tá certo E um momento especial na tua carreira? Na minha carreira? Uhum Olha, são vários momentos especiais Eu acho que os momentos especiais são sempre os últimos que a gente vive Talvez hoje de manhã eu tenha tido um desses momentos Eu sempre procuro novos momentos especiais na minha carreira Então vamos dizer que hoje de manhã Apresentando essa campanha na Assembleia Nesse novo desafio Para várias pessoas importantes Para o presidente Para a imprensa E com essa medida de toda da campanha Foi um momento muito especial E para fechar Quais são os teus planos para o futuro profissional? Olha, para o futuro profissional A gente sempre procura evoluir Procuro sempre estudar Estou estudando E a gente ainda tem Pelo menos esse ano pela frente ali na Assembleia Com esse grande desafio Que é aproximar a Assembleia das pessoas Melhorar, integrar cada vez mais Todos os meios disponíveis de comunicação na Assembleia E depois vamos ver o que vai acontecer Mas a ideia é sempre estar presente Na área de comunicação E na área de gestão e marketing É o que eu gosto de fazer Tá certo então, obrigada Tá bom, Patrícia? Tá certo, muito obrigada E um grande abraço Tchau, tchau Abraço a todos vocês aí Grande beijo Bom trabalho Obrigada, Pati também Tchau, tchau Tchau, tchau Bom gente Então agora chegou a hora do Fatos da Semana E a gente inicia o Fatos da Semana Recordando sobre a instabilidade Que as plataformas do grupo de Mark Zuckerberg Tiveram durante a tarde e noite da última quarta-feira E que atingiram os mais diversos países Como o Brasil e os Estados Unidos Tanto os sites quanto os aplicativos Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger Estiveram com problemas A volta da estabilização foi anunciada Curiosamente por meio do Twitter Lá, o grupo se manifestou um dia após o bug Segundo o comunicado oficial Os problemas aconteceram Devido a uma mudança Na comunicação Desculpa Na configuração do servidor Bom, a segunda novidade, né É na realidade uma junção entre notícias do meio jornalístico Uma disputa entre os irmãos Frias Tem provocado rachaduras no grupo Que detém a Folha de São Paulo Controlado pela família Como reflexo O impresso trocou o comando editorial Maria Cristina Que há seis meses Havia assumido o cargo de diretora de redação Foi retirada do cargo Pelo irmão mais novo Luiz Frias Que também, né Extinguiu a coluna dela Mercado Aberto Quem assumiu o posto É o jornalista Sérgio Dado Que tem 25 anos de atuação no veículo E há nove anos atuava como secretário de redação Bom, já no Rio de Janeiro Após voltar às bancas em fevereiro de 2018 O Jornal do Brasil encerrou a edição impressa mais uma vez Com a medida, mais de 20 jornalistas foram demitidos da empresa Com isso, a marca volta a investir no ambiente digital O executivo do grupo Omar Catito Pérez Ao confirmar o fim da edição impressa Declarou que o mercado da mídia em papel Não tem futuro no país Agora vamos falar sobre um dos assuntos Mais discutidos dos últimos tempos Aqui no Brasil E também no mundo fake news A rede de notícias BBC Brasil Revelou que investirá na educação Ao combate às notícias falsas Dentro de escolas brasileiras Inclusive, serão jornalistas os professores dessas matérias A iniciativa tem o objetivo de fortalecer E incentivar a leitura crítica feita por adolescentes Ao mesmo tempo em que ensinará ao jovem Como identificar um boato Bem como uma notícia falsa Bom, e para dizer que a gente não fala só de jornalismo Agora vamos então falar um pouco sobre uma polêmica do marketing E da publicidade Que começou lá na semana passada e segue e rendeu Após a jovem Betina gravar um comercial Para a empresa de investimentos empíricos Que foi veiculado sem parar no YouTube As críticas não pararam de chegar até a marca Isso porque a mensagem começava dizendo Oi, meu nome é Betina Eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 reais de patrimônio acumulado Mais adiante Fecha ao citar Comprei ações na bolsa de valores Não foi sorte Eu não ganhei uma bolada nem ganhei na loteria Comecei com 19 anos e 1.500 reais Três anos depois tenho mais de 1 milhão Simples assim Alguns debates estão relacionados Como é este milagre da multiplicação dos reais da jovem milionária Se a consultoria de investimentos é séria Se é uma pirâmide E se até se a Receita Federal sabe sobre isso Ainda, né Há uma omissão que foi descoberta De que a jovem realizou aportes Para chegar até essa quantia Bom, então agora, né Chegou o momento de termos notícias lá dos Estados Unidos O SXSW encerrou Mas a Gabriela Bezel segue nos informando Sobre o que rolou por lá Bom dia, Patrícia Então, voltando aí com informações do SXSW Que já acabou as atividades, né Mas continua na nossa mente, né Continua bem presente aí nas nossas ideias Cada vez mais A gente não consegue esquecer tudo que a gente viveu Durante essa última semana de SXSW em Austin Falando um pouquinho sobre as palestras Que a gente participou Que o coletivo aí esteve presente Algumas merecem destaque, né Eu acho que já mostrei isso em matérias Mas a do CCO, do grupo Publicis, o Nick Law Foi uma das que, para mim, tiveram grande relevância Em tudo que eu já assisti Porque ele fala muito sobre essa questão de modelo de trabalho E que hoje as empresas e organizações estão Tentando repensar E eu acho que o que ele falou sobre a questão da criatividade Principalmente na questão de publicidade Merece bastante destaque Outra coisa que, para mim, chamou bastante atenção Sobre as palestras foram os podcasts O podcast hoje é a grande revelação A grande tendência Que já é real, né Já acontece Mas é a grande tendência para os próximos anos, provavelmente No que se refere a áudio A áudio está sempre se reinventando A gente observa aí cada vez mais o rádio presente Na vida das pessoas E o podcast está chegando para revolucionar isso E mostrar que sim, que o rádio Embora as outras mídias tenham bastante relevância A televisão e a internet O rádio sempre está se reinventando E garantindo a presença Na vida das pessoas Hoje todo mundo quer ouvir informação Ouvir notícia Mas não quer deixar de fazer outras coisas para isso Essas são os meus destaques das palestras Obrigada e voltamos na semana que vem Um beijo Um beijo, Gabi A gente está morrendo de saudade de ti E então, né A gente chega ao final do nosso programa Lembrando, né Que na próxima semana A gente fala sobre fake news Então vocês podem acessar As redes sociais da nossa publicação Tendências pelo Arroba Revista Tendências Tudo junto Estamos no Facebook Instagram e LinkedIn Então tá, gente Até semana que vem Tchau, tchau Tchau